Cantava lá na passarada, um passarinho de nada, um passarinho ninguém Sentia no peito a zoada de uma luz, um canto que de longe vem Voava da barra do dia onde nos havia a luz a buscar Voando junto a passarada, passarinho cantava, passarinho cantou O canto foi brotando alto, a alma vibrou solta, passarinho cantou Cantar trouxe a tão amada, a luz tão procurada ele encontrou Passarinho cantou Passarinho cantou Passar em canto Passar em canto